Eu fui convidado pela Abramos para gravar duas músicas que foram muito especiais na minha vida. A primeira chama-se Nobre Vagabundo e a segunda Prece ao Coração. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respira o amor, aspirando liberdade Tenho a vida doida, encabeço o mundo Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respira o amor, aspirando liberdade 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 Prece ao coração Para afastar a solidão Para afastar a solidão Eu faço preces ao coração Para afastar a solidão Para afastar a solidão Eu faço preces ao coração Para afastar a solidão Eu faço preces ao coração Eu canto para ter dinheiro Trabalho para ter sabedoria Eu canto para ter sabedoria Me calo Meu coração Valeu Valeu Eu vou te a 60 permissão Eu tenho um salão